A metade da minha mala é de coisa de vocês. Olha isso, essa metade é dele e essa metade é nossa. Não dá nem pra falar que essa metade é minha, porque tem coisa aqui, ó, chinelo do Luiz Fernando, snacks, aqui. É isso, né? Eu tô tipo mãe, que mãe perde os passos. É verdade. Mãe sempre perde os passos pra ser do filho. É assim, gente. Essa é a vida de coach. Se você quiser, tá? É isso que te aguarda. A gente pega a metrô até no aeroporto. Isso é a comprovação que a gente é pobre. A gente não se livra do metrô nem no lugar chique. E o Chuchu, por enquanto, deu tudo certo. Os dois ali, ó. E acabando de chegar aqui no aeroporto, já encontramos onde temos que ir, na parte de transporte. E é muito legal que eles colocam em vários idiomas pra gente se situar. Inclusive, tá aqui, ó, português. E, bora. Uma coisa muito legal sobre esse festival é que a gente tem transporte. Eles vieram buscar a gente aqui no aeroporto e a gente vai para o alojamento. E aí, gente, o que vocês acharam dos seus primeiros? Os primeiríssimos a chegar. Nós somos os primeiros. Você tá de blusa ainda. É uma voz que eu tomei mais sol do que eu deveria no final de semana. É mais pra se proteger do sol mesmo, né? É, a gente foi... eles falaram que a gente foi os primeiros a chegar. Então... A gente acabou de voltar no tempo, né, quase. Muito programada. Porque a gente saiu de Atlanta, era 8h30, a gente chegou aqui 8h37, então... Acho que tava na pena, um voo de 7 minutos. Mentira, gente, é o fuso, é o fuso. Acabamos de pegar um monte de papel, nossos welcome bags, que a gente não sabe o que tem ainda. Mas tá bem cheio. Muitas coisas e agora a gente vai levar tudo isso dos dormitórios, que pelo que entendemos, são ali em cima. Temos comidinhas, sabonete, escova de dente, pasta. Isso daqui é pra limpar as coisas, são vários lencinhos pra limpar. Tipo, passar nos móveis, né, as coisas. Cookies, tem álcool em gel, shampoo. Gostei, é um kit de sobrevivência. Tem manteiga de cacau, buchinha, bastante coisa, vários snacks. Aqui a gente tem uma coberta novinha, bem fofinha. A gente tem uma revista ali pra ler, uma toalha de banho e um garrafão d'água. Adorei, isso daqui eu vou usar muito, muito. Adoro essas garrafas. E já tem as nossas coisas aqui também em cima da cama. Vou começar a organizar daqui a pouco. Abrir a mala, colocar as coisas no armário, pendurar coisas no closet. Bom, gente, nós já pegamos as nossas credenciais. Daqui a pouco a gente mostra elas com mais calma pra vocês. Agora a gente veio almoçar. E a competição, ela banca. Pra mim e pro Nando, que somos competidores. Três refeições por dia. E pro Gui, entrou num pacotão. Que ele também tá aqui tendo as três refeições por dia com a gente. E olha isso. Oi. Eles já estão no segundo round. No caso. Três pratos de frio. O Nando já tá no terceiro round. O terceiro tá no terceiro. Eu tô na continuação. Eu comecei com a saladinha. Comi uma saladinha e agora tô aqui num cheeseburger. Em minha justificativa, a gente acordou, que horas? Cinco da manhã, né? A gente acordou cinco da manhã. Acordamos cedo. E a moça na entrada falou. Olha, vocês podem comer o quanto vocês quiserem e aguentarem. Tá bom? Eu comi uma salada só. A gente tá testando. Vamos ver até onde a gente aguenta. Porque assim, a gente tem salada aqui. Aí pra lá tem pizza que não tem hoje. Não sei se outro dia vai ter. Aí aqui a cigarro hambúrguer, aqui tem mais umas comidas arroz e carne. Ali tem umas doces. Então, estamos bem servidos, né? Estamos. Tem refrigerante, bebidas. Enfim, a estrutura é muito legal. E aos poucos a gente vai mostrando pra vocês. Após a jantinha, viemos explorar a academia. Ai, que gelado. Uh! Tem um hall aqui de esportes. Umas coisinhas aqui. E... Uau! Tinha horário de uso da academia? Não, achei no horário. Então, tenho boas novidades. A princípio a gente tinha ficado em quartos separados. Mas a produção aqui é super, assim, atenta aos pedidos dos competidores e tudo mais. Eles foram super legais com a gente. E a gente conseguiu estar num quarto junto. O quarto não é exatamente junto, por quê? É tipo assim, a gente entra num quarto e tem uma salinha comunitária, um espaço comunitário de nós dois. Aí, tem duas portas. Uma porta vem pro meu quartinho e uma porta vai pro quartinho do Nanda. Os dois quartinhos são exatamente iguais. Tipo, tem uma mesinha com uma cadeira, com umas gavetinhas. E aí, tem um móvelzinho com umas gavetinhas e uma cama. É bem pequenininho, assim, mas tranquilo. Então, cada um tá na sua caminha de solteiro. Mas a gente, pelo menos, tá aqui pertinho. A gente, né, consegue ir um... Se falar o tempo inteiro. A gente não precisa ficar trancando as portas. Enfim, e aí, o Nando vai mostrar o quartinho pra vocês. Porque o meu... Eu sou um pouco mais bagunçada do que o Nando, nesse sentido. Então, tá um pouquinho bagunçado. Porque a gente acabou de chegar aqui e tá organizando as coisas. Então, eu não vou mostrar o meu pra vocês. Ele vai mostrar o dele, porque ele já arrumou as coisas dele. Mas o meu é exatamente igual. Só que tem um pouco mais de coisa, porque eu tenho mais coisa. Começando pela sala, a gente tem aqui as colas da Lari, que ela deixou na mala. As sapatilhas também, pra ficar mais organizado. Os nossos figurinos estão aqui. Aqui é o meu quartinho, minha caminha ali tá arrumada. Esse é o meu closet, tem figurino, minhas camisas. Eu deixei os meus calçados aqui também. E uma mala que tá vazia. A gente comprou um travesseiro, pra dormir melhor. E aí, aqui é a minha mesinha. Esse é o crachá, a gente sempre tem que estar usando. Então, deixa ele fácil. E aí, aqui eu tô usando pra editar e me arrumar, geralmente, de manhã. O meu espelhinho, que eu comprei, trouxe pra fazer make. O spray de cabelo. O meu kit de maquiagem. Também tá facinho pra levar pro teatro, se precisar. Trouxe um kitzinho de barrinhas e de coisas pra comer. Uma outra bolsa pra levar as coisas de aula. E aí, eu já organizei minhas coisas. Aqui, minha gaveta da sua dança. Tem muito look. Eu trouxe look pra praticamente todas as aulas. Tem mais de 20 looks. E essa dança arrasou muito. Aqui embaixo, eu coloquei outras coisas. Camisetas pra fazer aula. Trouxe as coisas do ballet couple. A gente trouxe também outras coisinhas aqui, que é tipo um ferro. É pra passar roupa a vapor. E aí, tem um disquinho de exercício. Tem elástico. Tem as bolinhas pra dar uma soltada na musculatura. Maquinha de massagem. Choquinho. E aí, aqui atrás, eu deixei outros figurinos. E acho que é isso. Bom dia, galerinha. Bom dia, bom dia. Bom dia. Olha a cadeira. Vai, treina suas fortes aí. Treina com a cabeça. O cabelo solto. Acho que a gente ainda não mostrou os nossos crachás. O meu e o do Nando é verdinho. Porque a gente é competitor. E o do Guia é... É de coach. Olha essa farinha. Mas todo mundo acha que ele é competidor. Todo mundo acha. E aí, a gente tem esse cartãozinho aqui atrás que a gente usa pra comer. E esse que a gente vai usar pro ônibus, que a gente ainda não pegou, no caso. Enfim, hoje é o nosso segundo dia aqui. Ontem a gente só fez as credenciais e testes de covid, credenciamento e essas coisas. E foi pro quarto e tudo mais. E hoje a gente vai fazer um tour. A gente vai ter a nossa primeira aula. E o nosso primeiro ensaio aqui. Começando a nossa visitação. E agora a gente tá conhecendo o campus aqui que a gente tá ficando. E agora a gente vai ter a nossa visitação. E aí, eu tô muito boa. E aí, eu tô muito boa. Concluído? O primeiro dia concluído com sucesso? Boa! Agora a gente vai para fora aqui do complexo, onde a gente está tendo os ensaios. E é um lugarzão enorme. Acho que ao longo dos próximos dias a gente pode ir mostrando para vocês. Agora a gente vai esperar o ônibus que faz o transporte chegar. Essa daqui é a grade dos ensaios. E aí tem os estúdios e o número do competidor de quem vai ensaiar em cada horário. E a gente está aqui. Lá de 65 a 91. A gente acabou de ter o nosso ensaio. Estamos esperando a grade de amanhã. Estamos no nosso caminho para o teatro. Mas hoje a gente vai ensaiar numa sala aqui do lado. A gente ainda não teve ensaio de palco. A gente acha que vai ser amanhã. Mas vamos ver. 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 A gente acabou de chegar aqui no Balé Mississippi. Que é a sala que a gente vai fazer o nosso ensaio de hoje. Vamos lá dar uma coreada e mostrar para vocês. Aproveitar que ninguém está ensaiando agora. Já gostei. O chão parece ter uma impressão boa. A gente vai se arrumar e correr porque não dá para perder tempo. Cada minuto. Cada minuto. É precioso. É precioso. 85 Estamos já aqui no Talia Mara Hall, acho que é assim que fala Olha a bandeira do Brasil Nando fazendo imagens Com a câmera Dá um oi amor E o Gui fazendo uma coisa muito importante Que é a figurinha Da gente É a figurinha perfeita Quem quiser Eu vou estar mandando Para todo mundo no Valecapo Uma figurinha complementar Da Lário e do Nando Fazendo coisa que deu errado Daqui acho que dá para ter mais noção Aqui é o teatro onde a gente vai dançar Aqui Esse quadradão é onde a gente estava ensaiando A gente ensaiou Hoje e lá Mas onde tem aquele lugar ali mais para frente É o Jackson Complex Que é onde a gente tem aula e ensaios também A gente acabou de ensaiar E agora a gente veio para cá para fazer umas fotos Enfim, para aproveitar a frente do teatro um pouco Porque depois quando a gente entrar na correria Quando realmente começar a competição Aí eu acho que a gente não vai ter esse tempo Que a gente está tendo agora, sabe? Então a gente está tentando aproveitar para gravar o vlog para vocês Para fazer foto para a gente guardar Para a gente postar Enfim Então é isso que a gente está caminhando aqui agora A gente já fez tudo o que a gente precisava fazer hoje Agora a gente vai descansar Na real a gente ainda vai para a academia talvez Mas enfim É isso Que aí fica mais fácil A gente está levando? O Nando está levando essa malinha para os ensaios Que aí fica mais fácil de levar tudo o que a gente precisa Esse lugar é bem legal É bem bonito E é bem grande Aqui é o prédio que a gente está ficando A gente tem os nossos aposentos Tem os parques Para onde a gente está indo agora Olha lá o que está lá longe Chegando no dele Olha que cansado Coitadinho Está cansado A gente também Todo mundo cansado Bom Eu estou levando meu chuchu Quer ver? Está aqui E está Eu não sei quantos graus está Mas está tipo 30 mais Assim Mais de 30 graus Está muito, muito A parte ruim É que dentro dos lugares É muito gelado Porque fora é muito quente Aí dentro é muito gelado Então a gente fica meio que passando frio e calor o tempo inteiro Por isso que eu estou de colete Eu também ando sempre com um casaquinho É que a gente já vai direto para o nosso quarto Então eu não coloquei agora E a gente trouxe vitaminas Trouxe remédio Caso necessário Mas a gente está tomando o mesmo som da vitamina, né? A imunidade está alta E não precisar tomar os remédios A gente ficou bem A gente ficou bem Academia Porque nem só de coach vive o homem Ele postou isso no Instagram Eu achei engraçado E eu vou assistir o nosso ensaio Enquanto eu vou dar aula Bom, a academia é bem grande Tem bastante coisa Eu tenho uma quadra Eu vou dar uma volta Porque eu não vou fazer nada na academia Eu estou Eu estou morta, assim Não tem Não dá Se eu fizer vai ser só para Ficar muito cansada E aí não vale a pena, né? Enfim, eu vou dar uma descansada Que também é importante Vou me alongar Tem bola de pilates É aqui mesmo que eu fico A gente estava aqui de boas Costurando figurino E de repente Estão ouvindo esse barulho? Muito alto Alarme de incêndio Mas não é nada Foi só pipoca Estouraram pipoca Estouraram pipoca Não sei se é no microondas Não sei aonde Estouraram pipoca Deve ter feito fumaça E aí o Alarme disse E a gente disparou Bom dia Bom dia, galera Bom dia Acordando muito Eu estou de Balacampo Você está de Balacampo? Estou de Balacampo Hoje foi o dia Que a gente acordou mais cedo, né? Acho que foi A gente acordou Era seis Cinco minutos Mais ou menos Tá, está até pensando Para falar ainda, né? É, é porque Eu planejava acordar Um pouquinho depois Mas a Lari Não queria desligar O exportador dela Eu tive que Acordar junto Não é, amorzão? Eu estava com preguiça Mas eu já tinha acordado Só desligar Só desligar Para não ficar lá Estava longe Enfim Enfim A gente acordou Às seis A gente se arrumou Bem rápido Foi tomar café da manhã Às seis e meia Agora a gente Está aqui Para pegar o ônibus Da sete e meia Que é o primeiro ônibus Que passa aqui Para a gente Esses ônibus Que a gente pega Eles são só Para competição Então é só bailarinos E coaches Que vão neles Não é ônibus Tipo urbano Da cidade São ônibus De escola Sabe aqueles Amarelinhos Acho que a gente filmou Uma coisa Amarelinhos de filme Que a gente vai E volta do teatro Do Jackson Complex De tantos lugares Então eles passam Aqui no nosso alojamento E depois eles passam Lá no complexo Onde a gente faz aula No Balear Mississippi A gente também tem os ensaios E no teatro Onde tem os ensaios técnicos E vai ter as competições E é muito legal Essa estrutura Que eles têm Tipo para os competidores Porque a gente nunca foi Para competição Mas o Gui Foi para muitas competições Ele falou que Essa é uma das melhores competições Mais organizadas Que ele já foi E várias pessoas Que já foram Para muitas competições Já falaram Isso para a gente também Ontem a gente precisou Sair aqui do campus Para ir em uma loja Comprar algumas coisinhas Que a gente queria E aí eles levaram a gente Sim Tipo deram carona A gente deu carona Então Assim Sensacional Tudo que precisa Tudo que a gente conversa com eles Eles Estão ali Para prestar esse suporte Deixa eu mostrar um pouquinho Essa vista Que está muito bonita O campus é cheio de árvores Assim Tipo essa Cheio de esquilo Agora eles fugiram da gente Eles estão tudo no topo da árvore As árvores são muito Grandes E muito bonitas E o ônibus É lá embaixo 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 Ansiosos para o ensaio de palco? Sim. Antes dos ensaios, os competidores vêm para essa salinha aqui, ó. Que tem os linoleozinhos. Eles pedem para não vir muito cedo para não ficar cheio. A gente não mostrou os figurinos ainda, mas ó. São esses. Depois a gente fala mais sobre eles. E é isso. E é isso.